Cê disse que a Madalena chorou Depois que nosso amor se acabou Cê disse que a Madalena chorou Depois que nosso amor se acabou Madalena, Madalena, eu prefiro viver só Madalena, tenha pena, Madalena, tenha dó Madalena, tenha pena, Madalena, tenha dó Pedi, Madalena, perdão Oi, Madalena, me diz que não Pedi, Madalena, perdão Oi, Madalena, me diz que não Madalena, Madalena, eu prefiro viver só Madalena, tenha pena, Madalena, tenha dó Madalena, tenha pena, Madalena, tenha dó Madalena, perdão 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 Madalena, perdão